Para cima, para cima. Eu acho que ele vai achar o último. Cara, ele está num lugar bem besta. Ele já rodou por tudo aqui. Deixa eu olhar para o teto. Da última vez, quando eu achei um, estava muito perto. Morra, morra! Chega aí, pegada! Eu vou pegar um bonitinho e vou te mandar o link.